CD's autorizados, a potência é aqui! Tênis e Jorge Tá viajando em mim Você caiu de paraquedas, quer ser avião Se o seu costume é bagunçar, brincar com o coração Seus planos decolou errado, aqui não tem palhaço não Esse é o mundo de mentira, sua mente poluída, esse é o papo de avião Não caiu mais nessa armadilha, nesse seu laço de conquista Nesse seu lance de sedução Tava vivendo um castigo Eu comia nas suas mãos Você fazia o que queria Há muito tempo que vivia Em cárcere meu coração Tava vivendo um castigo Eu comia nas suas mãos Você fazia o que queria Há muito tempo que vivia Em cárcere meu coração CD's autorizados, a potência é aqui! Tá viajando em mim Você caiu de paraquedas, quer ser avião Se o seu costume é bagunçar, brincar com o coração Seus planos decolou errado, aqui não tem palhaço não Esse é o mundo de mentira, sua mente poluída, esse é o papo de avião Não caiu mais nessa armadilha, nesse seu laço de conquista, nesse seu lance de sedução Tava vivendo um castigo Eu comia nas suas mãos Você fazia o que queria Há muito tempo que vivia Em cárcere meu coração Tava vivendo um castigo Eu comia nas suas mãos Você fazia o que queria Há muito tempo que vivia Em cárcere meu coração CD's autorizados, a potência é aqui! Aqui a sofrência é com o TD, Denis e Jorge Você me envolveu e eu aceito Mas não há dúvida a respeito Meu futuro não define com você Eu sou um rascunho em suas mãos Nunca fui programação No seu dia de amanhã Anda na contramão Seus sentimentos Colidindo com os meus CD's autorizados, a potência é aqui! Tem saída Pra reverter Tô decidido Você me deu motivo pra entender Que o amor pra valer a pena Ele tem que merecer Eu reconhecer Eu reconheço que essa foi minha sina Eu resumo tudo no porre Numa roda da de pinga CD's autorizados, a potência é aqui! Anda na contramão Anda na contramão Seus sentimentos Tô dividindo Lindo com os meus Vejo que não Tempo e nem saída Pra reverter, tô decidido Você me deu motivo pra entender Que o amor pra valer a pena Ele tem que merecer Eu reconheço que essa foi minha sina Eu resumo tudo no corre Numa roda da de pinga Eu reconheço que essa foi minha sina Eu resumo tudo no corre Numa roda da de pinga CDs autorizados! A potência é aqui! Aqui a sofrência é com o dedê Dênis e Jorge! Tô no mato sem cachorro Ando bebendo, largando Se bater numa lata é farra Amanhã decreto feriado Tô assim O que toca eu tô dançando Só não me apaixono Sou das baladas sertaneja E não me vejo preso em casa Se tem farra, me chame Eu tô dentro, esse é meu problema Tudo que eu ganho, batoma Tudo que eu ganho, batoma Qualquer dia da semana Pra mim é programa Tudo que eu ganho, batoma Tudo que eu ganho, batoma Meu calendário alterado O feriado da cana Ô meu parceiro de hoje Chega pra cá e vem dividir Essa comanda aqui comigo É, Dênis, é sofrimento Porque tudo que nós ganha Os bares tomam CD's autorizados A potência é aqui Tô nem um cachorro Ando bebendo, largando Se bater numa lata é farra Amanhã decreto feriado Tô assim O que toca eu tô dançando Só não me apaixono Sou das baladas sertanejas E não me vejo preso em casa Se tem farra, me chame Eu tô dentro, esse é meu problema Tudo que eu ganho, batoma Tudo que eu ganho, batoma Qualquer dia da semana Pra mim é programa Tudo que eu ganho, batoma Tudo que eu ganho, batoma Meu calendário alterado O feriado da cana CD's autorizados A potência é aqui A minha sofrência é com o DT Dênis e Jorge Já saí por aí Já tentei de tudo pra te convencer Mas foi sempre em vão Porque meu coração Só sabe amar você Infeliz Sofro tanto Impossível controlar esse meu prato Você fez desse amor o meu mundo E seu nome eu grito cada segundo Alô Alô Amor da minha vida Te peço pelo amor de Deus Não desliga A vida sem você A vida sem você Não tem sentido Não Alô Deixa eu ouvir a sua voz de novo Preciso de encontrar Tô pedindo socorro É por você que bate o meu coração CD's autorizados A potência é aqui Já saí por aí Já tentei de tudo pra te convencer Mas foi sempre em vão Porque meu coração Só sabe amar você Infeliz Sofro tanto Impossível controlar esse meu prato Você fez desse amor o meu mundo E seu nome eu grito cada segundo Alô Amor da minha vida Te peço pelo amor de Deus Não desliga A vida sem você Não tem sentido Não Alô Deixa eu ouvir a sua voz de novo Preciso de encontrar Preciso de encontrar Tô pedindo socorro É por você que bate o meu coração CD's autorizados O amor está deixando de existir Oh, 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 oh Sou amante do romance Daqueles de café daquele café daquele café na cama De serenatas e flores dizer que ama Sou um cavaleiro e não Sou um cavaleiro e não me acho cafona É que o amor pra mim é uma chama Que jamais que jamais irá se apagar Pode o mundo girar, renovar, renovar gerações Mas na forma de amar não há restauração Ser feliz e fazer feliz é a proposta do meu coração Não sou perfeito Mas confesso que o caminho certo São as minhas intenções São as minhas intenções Pode o mundo girar, renovar, gerações Mas na forma de amar não há restauração Ser feliz e fazer feliz é a proposta do meu coração Não sou perfeito Mas confesso que o caminho certo São as minhas intenções São as minhas intenções Aqui a sofrência é com o bebê Dênis e Jorge Sou sincero cara Nunca tive perto de uma joia Aqui em vez de recusada Ela vai ser amada Foi fácil entender o que ela merece Fui um doutor no seu coração E o resultado foi imediato Seu passado sem amor Foi diagnosticado E meu presente é te repor Sou privilegiado Cara, não é que ela tá se achando Agora se garante Arrotulando o diabo Antes era sua santa né Você teve a chance Perdeu, perdeu Ela não é sua adversária É pra você querer revanche Sou sincero cara Nunca tive perto de uma joia Aqui em vez de recusada Aqui em vez de recusada Ela vai ser amada Foi fácil entender o que ela merece Fui um doutor no seu coração E o resultado foi imediato Seu passado sem amor Foi diagnosticado Foi diagnosticado E meu presente é te repor Sou privilegiado Cara, não é que ela tá se achando Agora se garante Arrotulando o diabo Antes era sua santa né Você teve a chance Perdeu, perdeu Cara, não é que ela tá se achando Agora se garante Arrotulando o diabo Antes era sua santa né Você teve a chance Perdeu, perdeu Ela não é sua adversária É pra você querer revanche Ela não é sua adversária Pra você querer revanche Aqui a sofrência é com o dedê Dênis e Jorge Eu pensei Que ia ser diferente Pois o amor que a gente fez Ficou em mim Me enganei Com aquele momento Em que você brincou Com o meu sentimento Me olho no espelho Tento enxergar O que pensa que eu sou Pra você me enganar Não sou brinquedo Pra você brincar Nem muito menos O remédio Para curar Sua dor Presta atenção no que eu vou te falar Tem muitas coisas entalada Para você escutar Você vai aprender As voltas que o mundo dá Eu já descobri Você tem medo de amar Chegando o fim Chegando o fim de um novo dia Estar sozinha Outra vez Ao deitar no travesseiro Vai lembrando o amor Que a gente fez Me olho no espelho Tento enxergar O que pensa que eu sou Pra você me enganar Não sou brinquedo Pra você brincar Nem muito menos O remédio Para curar Sua dor Presta atenção no que eu vou te falar Tem muitas coisas entalada Para você escutar Você vai aprender As voltas que o mundo dá Eu já descobri Você tem medo de amar Chegando o fim de mais um dia Estar sozinha Outra vez Você deitar no travesseiro Pra lembrar do amor Que a gente fez Você vai aprender As voltas que o mundo dá Eu já descobri Você tem medo de amar Delegado Delegado me dê uma medida protetiva Ou me prende logo por esse amor Aqui a sofrência e com o dedê Denis e Jorge Delegado Delegado Sei que o senhor entende A dor De um apaixonado Quero medida protetiva Pra ver se ameniza Os danos causados Peço pra vossa excelência Que a punição imposta Quando ela fosse rígida Por roubo de coração Que a pena dela Seja revertida Quem precisa Serei a primeira entidade Da lista Delegado Delegado Me prende por falsa acusação Ela não é culpada Por ter meu perdão Quero ir pra julgamento Sem você absorver O júri popular Também sabe o que é amar Tem sentimento Onde há fatos Há argumentos Dê-dê-dê-dê-dê-dê Delegado Delegado Sei que o senhor entende A dor De um apaixonado Quero medida protetiva Pra ver se ameniza Os danos causados Peço pra vossa excelência Peço pra vossa excelência Que a punição imposta Ela fosse rígida Por roubo de coração Que a pena dela Seja revertida Quem precisa Serei a primeira entidade Da lista Delegado Delegado Me prende por falsa acusação Ela não é culpada Por ter meu perdão Quero ir pra julgamento Sem você absorver O júri popular Também sabe o que é amar Delegado 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 Me prende por falsa acusação Me prende por falsa acusação Ela não é culpada Por ter meu perdão Quero ir pra julgamento Sem você absorver Sem você absorver O júri popular Também sabe o que é amar Tem sentimento Onde há fatos Há argumentos O seu botequeiro Desce mais um aqui Hoje eu estou sofrendo Aqui a sofrência É com o dedê Denis e Jorge Não feche o boteco Traz uma cerveja No cané Vou desabafar Sei que é tarde Quero tomar todas Vou encher a cara Por favor, entenda Eu já sofri demais Corri muito atrás E agora chega Me diz seu botequeiro O que fazer Seu botequeiro Estou amando essa bandida Essa mulher ingrata Que bagulho Sou minha vida Vou ter que dar um tempo Nessa paixão covarde Ao sair da sua vida Chega de Tanta maldade Eu já sofri demais Já chorei O que fazer Me diz seu botequeiro Estou vivendo Por viver Eu já sofri demais Já chorei O que fazer Me diz seu botequeiro Estou bebendo É pra esquecer Não feche o boteco Traz uma cerveja No cané Vou desabafar Sei que é tarde Quero tomar todas Mas vou encher a cara Por favor, entenda Eu já sofri demais Corri muito atrás E agora chega Me diz seu botequeiro O que fazer Seu botequeiro Oh, amando essa bandida Essa mulher ingrata Que bagulho Sou minha vida Vou ter que dar um tempo Nessa paixão covarde Vou sair da sua vida Chega de Tanta maldade Eu já sofri demais Já chorei O que fazer Me diz seu botequeiro Estou vivendo Por viver Eu já sofri demais Já chorei Já chorei O que fazer Me diz seu botequeiro Estou bebendo É pra esquecer Eu já sofri demais Eu já sofri demais Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Coração desesperado, sem saber o que fazer Você entrou em minha vida e me deixou num beco sem saída Eu não sei o porquê, se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida, eu já não sei o que fazer Se era amor ou não, dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida, eu já não sei o que fazer Se era amor ou não, dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi eu sem querer Sempre assim, despedi de minha família e morar no Tocantins Despedi de minha família e morar no Tocantins Estão gravando na memória, não esqueço jamais Eu vou buscar melhoras dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei, não foi tão fácil assim Agora estou de volta pra minha família e morar no Tocantins Agora estou de volta pra minha família e morar no Tocantins Com a minha família e morar no Tocantins Essa é uma jovem que vai tocar nos seus paredões, hein? Ela é uma ferreira, eu morar no Tocantins Estourou papai Eu morava na cidade, não tem lá pro interior Lá conheci uma morena que o vaqueiro apaixonou Ela é maravilhosa, com os cabelos cacheados Gosta de vaquejada e também de corregado Usa chapéu botina e seu estilo é diferente Gosta de cansa cruzeiro e cafezinho quente Usa chapéu botina e seu estilo é diferente Gosta de cansa cruzeiro e cafezinho quente O nome dela é Rosilene Gosta bonita caprichada É de família humilde, que costuma vaquejada E o nome dela é Rosilene Gosta bonita caprichada É de família humilde, que costuma vaquejada E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou O sorriso da morena que o vaqueiro se encantou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou Se a morena for embora, o vaqueiro morre de amor No pé Se você for embora O vaqueiro aqui já era, viu Olá Hoje tem vaqueijada Hoje tem paredal Vamos churrasco Com o vaqueiro É só explicação As minas vidas Meu cavalo aladão Hoje tem vaqueijada Lá no centro do vaqueirão Alô meu patrão Filma, torreira, edificações O moral do cantinho Eu já lavei o meu carro E liguei meu paredão No meu cheveco, as minas filhas vai dançando até o chão Já coloquei a cela Meu cavalo aladão Preparei o meu remoto dentro do meu caminhão Recomprei a bebida e convidei que a mulherada Com o churrasco do vaqueiro Hoje tem vaqueijada Hoje tem vaqueijada Hoje tem paredão Meu churrasco do vaqueiro É só explicação As minas vidas Meu cavalo aladão Hoje tem vaqueijada Lá no centro do vaqueirão Hoje tem vaqueijada Hoje tem paredão No churrasco do vaqueiro É só explicação As minas vidas Eu tava com aladão Hoje tem vaqueijada Lá no centro do vaqueirão